O truque é de maio, amiguel pra nós E aí, galerinha, aqui quem fala é a Gama Tina E aí, pessoal, eu sou o Vidote pra mais um vídeo E aí, Vidote, pra mais um vídeo, vou fazer o que no vídeo? Eu vou fazer o que no vídeo, eu vou fazer o que você não vai fazer Será? E exatamente, olha, pessoal, hoje estamos aqui pra fazer uma aventura muito legal E se vocês gostarem, eu peço pra vocês já deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, beleza? Pra vocês ficarem por dentro de tudo Eu duvido de vocês fazerem tudo isso daí em 3 segundos, beleza, pessoal? Vamos lá, 1, 2, 3 Conseguiu? Se conseguiu, comenta a hashtag consegui Pra eu saber quem são os flashes do YouTube É isso aí, Vidote, a gente tem que curtir aí o vídeo Deixar o like, se inscrever no canal Fazer todas essas coisas aí Pra nós fazer o que? Postar mais vídeo, né? É verdade, quanto mais a gente posta mais vídeo Aqui no canal tá saindo 6 vídeos por dia Então fiquem ligados Porque aqui nós é nós e eles é eles O veneno meu da gamatina tá saindo 2 por dia agora Pra cima deles Olha, vamos lá agora Tentar encontrar o veneno Eu não sei se o veneno vai tá na casa do KM Ou se o veneno começou a construir uma casa nova Eu não sei Eu acho que ele tá na casa dele Eita, tem um rei aqui, ó Tem um rei, tem um rei aqui, ó Ô, gamatina, tem um rei Calma, eu tô indo, eu tô travando pra caramba, pera O veneno virou rei Nossa, mas pra mim ele tá igual a ele mesmo Não, pra mim ele tá de rei Ele é meio rei, meio veneno Ué Ele é, ele é rei Veneno, morre Batiu Aê, ó E o veneno morreu, morreu de verdade E aí, matina É assim mesmo, daqui a pouco ele revive minecraft Ninguém morre de verdade Ah, tá, beleza, então Só se for num Egg Wars, né? Aí morre É, no Egg Wars, no Bad Wars Em qualquer orbe que existe Aí morre de verdade É, aí morre de verdade Cadê o veneno? Será que ele vai voltar? Não sabemos Enquanto isso Veneno Eu vou puxar na casa dele Mas só que, na verdade, é a casa do KM Pra ver o que a gente acha de legal É, eu acho que é bom ele começar a construir a casa nova dele Porque senão isso aí vai dar uma treta Uhum Cadê ele? É o Matina Oi Você não tá vendo ele, não? Eu sei, vou puxar ele pra cá É isso aí Ele ainda tá de rei pra mim Pra mim também Tá de rei pra mim Tá de rei pra mim Você tem que tirar a skin de rei, né, Veneno? É É, esse Veneno, ele é muito louco, o Matina Mas vamos lá Enquanto o Veneno se arruma Coloca a roupa certa dele A gente vai aqui Explicando pra vocês como vai funcionar a aventura de hoje O Matina Isso aí, então vai Eu começo explicando Vai, pode mandar a bala Então hoje, pessoal, eu, o Vidote e o Veneno A gente vai fazer uma brincadeira Que é o pega-pega Aqui no nosso parque hoje da trupi Exatamente E como vai funcionar? Um vai ser o pegador e os outros os corredores A gente tem que correr dele Quem pegar Quem pegar, pegou Quem pegar, ele pegar, vai O pegador e os corredores, hein? Ô tiozão, anuncia aí Chama o Veneno pra vir pra brincadeira Veneno, venha logo pra brincadeira Senão você vai ser leiloado É, o Veneno vai ser leiloado Agora a gente precisa, vamos fazer assim, ó Que? Vou pegar dois objetos Pra gente jogar dois ou um Pra ver quem vai ser o pegador E quem vai ser os corredores Não, tô entendendo essa tua tática, o Matina Vai ser assim, ó Quer ver? Opa, peguei 64 flechas Quem pegar a lã Peraí, quer ver, ó Toma aqui Ah E segura do Veneno aí com você Do Veneno é rosa? É Pronto Então vai ser assim, ó Não, pega as duas Um Aí a gente vai falar assim, dois ou um O verde e limão vai ser o um E o rosa vai ser o dois Então quem por um diferente vai ser o pegador, entendeu? Eu gosto de fosse dois ou um Aí, agora o Veneno é o Veneno Toma, Veneno Essa aqui só é a sua Você entendeu, Veneno? Explica O verde é o um e o rosa é o dois Então a gente vai falar dois ou um E aí você coloca o que você quer Ou dois ou um Quem for a cor diferente vai ser o pegador Preparado, Vidote? Mike, preparado Eu sou o preparador Dois ou um Nossa Vai de novo Dois ou um Caramba Vai Dois ou um Dois ou um Não, não, não Eu virei a pegadora, cara Cai no meu próprio truque do malandroco Então vai A gama tira é pegadora Então corre, Veneno Corre, corre Mano, eu vou pegar vocês Nossa, que pena que não pode usar a flecha Calma aí, rapidinho, gamatina Tá O que foi? Eu preciso de um poder Qual? Nossa, aqui eu travo muito nesse lugar aqui Esse lugar é péssimo, pera Eu preciso de um poder Ai, eu tô travada Eu não consigo andar, cara Nesse lugar aqui Pronto Pode vir atrás de mim, gamatina Ah, eu tô Tá muito difícil de correr Eu tô na montanha Olha só onde eu tô, gamatina Bem aqui em cima, ó Ó, ó Ó Você não tá me vendo Porque você é pangaré Na verdade, tá aí o Veneno Ó É Tá vendo nós aqui? Peguei o Veneno Quero ver o Veneno me pegar agora Corre, Veneno Olha só onde eu tô Ninguém vai me pegar Ninguém vai me pegar Eu tô correndo porque Eu não sei, né Na verdade Porque o Veneno Gamatina, tô chegando perto de você Olha Cadê? Aí, a na montanha Tem graça sim Pegou a gamatina Taca a gamatina agora Corre, corre, corre Tá bom A gente pegou Ai, corre A verdade, sai da montanha rusa Tô voltando Tem graça sim Eu você nunca pego Ha, ha, ha Então não tem graça E o objetivo da brincadeira é esse Não ser pego Subindo, subindo Ai, caramba Cai na água Olha lá onde eles estão Corre Corre Nossa, tá muito longe do Veneno, cara Menino Veneno Hora é demais pra nós dois Chegando Ah, ele caiu Ah, quase que ele caiu Ai, peguei Cadê? Cadê o Vidote? Vamos atrás dele Ah, isso aqui É isso aqui É isso aqui Veneno Ô, louco Mas é dois pegador agora? É Qual que é o pegador? Os dois Não, nada a ver Nem Escolhe um aí, cambarinha Nós decidimos e tá decidido Onde você tá, Vidote? Ah, vocês decidiram e tá decidido agora, então É É dois contra um Ah, ele tá aqui Ah, caramba Ele me botou Ele tá em cima da ponte biônica Calma Vai cair Nossa, ele é fogo O mundo é pequeno demais pra nós dois Uhul Olha onde você pulou, seu fogado O mundo é pequeno demais pra nós dois Eu falei na casa antiga do KM Eu acho que o Menino não sabe onde é Vocês é panga, né? Acho que o Vidote Achei, achei, achei Vocês é panga, né? Porque o Vidote é o melhor Oh, oh, oh Nossa, onde que ele tá, mano? Achei é o melhor desse joguinho O Vidote Ele é fogado Eu conheci o mapa como se fosse a palma da minha mão Mas a gente tá brincando Pega, pega Não pega a palma da mão Ah, já sei Veneno, TP no Vidote Caramba, eu travei tudo Não, não, não Vocês tratam de correr atrás Não, agora tá com você, fogado Vai Pelo travado Vem, seus fogaré Vem, vem Vem pegar aqui, seus fogaré Vem Vem, seus fogaré Vem Vem, seus fogaré Vem, seu fogaré Vem, seu fogaré Ai Ai, ai, ai O mundo é pequeno demais pra nós dois Sai correndo a bota Ninguém pega Porque eu sou o dono desse mapa Não é não, não é não Não é não O mundo é pequeno demais pro Veneno e pra Gamatina Nossa, que saco, eu não chegar logo Se eu chegar na minha casa, eu ganho Lalalalalala Lalalalalala Pega o impulso Pega o impulso Pega o impulso Nem a flecha, eu acerto no Vidote Errou, jogador Ah, quer saber? Eu vou pra minha casa Eu vou pra minha casa Eu vou pra minha casa Se eu chegar na minha casa, eu ganho Se eu chegar na minha casa, eu ganho Eu ganho Ah 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 Aqui é o jogador de verdade Ah Eu peguei Aqui é o jogador de verdade Ganhei Eu vou ficar na sua casa junto com você Eu vou dormir Porque essa corrida toda aí Cansou a minha beleza Ai, eu também Mas antes de dormir O senhor pode ficar aqui na casa O senhor nada Pronto, pegue você Ah 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 Temos a mesma ideia no mesmo minuto Ah, pronto Eu venci Porque eu fui o mais rápido de todos Então, pessoal de casa Se vocês gostaram do vídeo Comenta aí Hashtag Vidote Vencedor Beleza? Então é isso Até o próximo vídeo Falou e tchau 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 Tchau